Como é que é pessoal, daqui é o Seals e sejam bem-vindos a mais um vídeo, pois é, desta vez, WWE 2K15, mais um episódio da nossa série favorita no canal, hoje é domingo amigos, bom dia, e acordar com WWE é sempre épico, vocês que esperam ao longo da semana para este episódio, domingo de manhã às 10h30 no canal do Seals, já sabem sempre, WWE o Seals só... alguma coisa, alguma força maior é que irá não trazer vídeo, WWE, aos domingos de manhã, ok amigos, quando é sempre com esse episódio épico, vamos lá deixar aquele apoio, amigos, nós temos chegado em todos os episódios, dá um tempo para cá, aos mil likes, é o que o Seals se pede, é awesome amigos, obrigado pelo feedback, tem sido espetacular esta série, está tão pertinho do fim, mas estamos tão pertinho também de receber a nova temporada da WWE 2K16, está muito perto, em outubro, teremos a nova franquia da série, e conto com o vosso apoio, conto com vocês lá, a apoiar, da mesma forma que o fizeram neste 2K15, ok amigos, estamos muito, muito no fim, mas ainda não acabamos este jogo, e o Seals quer acabar antes desse mesmo novo chegar, por isso, temos levado agora com os White, né amigos, a família, sádica, maluca, estes 3 malucos, vocês estão aqui a ver, tem dado, atras anados do juízo, mas no último episódio, o Seals é o Conta dos 13, um de cada vez, da melhor forma, mais épica e possível, vamos ver o que é que nos chega, vamos ver quando é que nos vão pôr frente a este homem, Daniel Bryan, que parece estar em excelentes condições, e deve ser ele o nosso adversário, pelo título da WWE Championship, que é o último título, é o título que mais se quer, né, nós já estamos no Raw, estamos no último nível deste WWE, vamos continuar e ver o que é que dá, o Seals fez algumas atualizações em termos de ataques, algumas atualizações em termos de ataques, finalizações, finishers, atualizou aquilo um bocadinho, temos algumas novidades que possivelmente se lhes irá mostrar nos combates de hoje, como partir aquela mesa dos comentadores, aquelas que têm as televisões, que se normalmente tirar as televisões, já consigo fazer truques especiais aí, consigo mandar, por exemplo, do canto do ring, para cima dessa mesma mesa e fazer um truque especial, consigo mais Oh My God Moments, vou ter, tenho mais 3, 4 Oh My God Moments que posso fazer, não só aquele que vocês já conhecem, e por aí, tenho novidades, tenho novidades, vai ser interessante assistir a estes novos truques bem bacanas que nunca usei, ok amigos, vamos embora. I told you, stop fighting and give in, and give in, give in, I want you in cage match at the next purperview, querem uma cage match? I want you in, I want you in a Iron Man match, I want you in a Last Man Standing match, aí amigos, é tão épico, se qualquer combate era épico fazer, não sei, é uma escolha difícil, o que eu vou ter que fazer agora, muitos de vocês, se calhar, escolheriam outra cena, mas, eu sei que vocês estão com os cílios e com as minhas escolhas, por isso, cage match, de aqui, que é tipo, 100 de desculpações, Iron Man match, One Last Man Standing match, eu vou fazer X, vou fazer um cage match, amigos, muito diferente, you got it? One on condition, you face my brothers in the match of my choosing every week until the proper view, you face my brothers in the match of my choosing every week, aí a todas as semanas, antes do proper view, vou ter que lutar contra os irmãos dele, é isso, amigos? Só com essa condição é que ele vai lutar contra mim no cage match, vou continuar a lutar com estes malucos do Eric Roman e do outro, meu, meu Deus, qual é que eu tenho ali o homem do bigode, vamos ajudar, Jesus Christ, mais uma noite, vamos continuar com estes malucos da barba laranja e da barba branca, e da barba cor-de-rosa, amigos, que eles nos perseguem, né? Parece que vai ser até o fim deste WWE, apesar de o título não estar nas mãos de nenhum deles. Vamos embora, começar mais um episódio épico, começar mais um combate épico, sim, amigos, espero que deixem aquele apoio, que já me tenho habituado, não sei se hoje vai ver live, se não nos pode prometer, mas em princípio sim à tarde, por isso passem no canal à tarde, ou nas redes sociais, que eu se deixo sempre à informação. Possivelmente ontem fiz live, que vou fazer hoje à tarde, antes de gravar, estou a gravar isto antes da live, se se posta, sábado à tarde. Vacation Match, fazendo o seu caminho ao ringo, acompanhado por... Vacation Match? Certo? Da Tia... Style! Vacation Match? Certo que ele diz? O que é que ele diz, amigos? A gente já sabe como é que é a entrada do Homem da Cabra Homem da Cabra não amigos, não é uma ovelha Isso parece ser uma ovelha com a cabra Não, mas é o Goatman É o Goatman ou ovelha Ovelha não sei como é que se diz Pumba, ai pensava que era assim Estou com muita ginástica Já começas a levar nesses O Zeb Contra já está nervoso lá fora Sai daqui, sai daqui O Big Boot Connect Bora, acorda Gostei Gostei por Sunshine Coloura e albóis, tira-se Isso Tu consegues Isso, bem jogado Anda cá, carequinha Anda cá, cabeça do ovo Oh, não há disto Oi, oi, aqui em cima Bem jogado, Silvio Isso, vai buscar Não levas nada aqui Eu não percebo Ui Auuu Uhuhu Vim da Vekens Ela pensar que se ninguém sapato fez assim Vou do outro lado Calma, estás muito nervoso Olha, olha Estás muito... Olha abaixo Olha abaixo Vamos Isso, olha aqui Vim da Vekens Oh, não Oh Uuuu Já deixa que ir o comando Meu desculpe 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 É isso Agarra-te aí as cordas Segura-te Segura-te Outra linha O que é que tem aqui para ti? Este gajo é com o porrinho todo a dizer Não? O gajo é um bocado grande Vem para a cabeça Abaixo A cabeça Vem para a cabeça Vem para a cabeça Abaixo O outro lado Vem para o templo Vem para o sangue Alemão Ele está fora de problemas Jesus! Que reversão! Boa noite! Você pode ver ele lutando para estar depois de todos os danos que ele está tomando. Movimento não amigos! O que é que vais fazer Sills? O que é que tu vais fazer Sills? Oh meu Deus! 3! Oh meu Deus! Oh meu Deus! Oh meu Deus! Acabou para ti não? Acabou! Acabou Zez! Este cara já ficou a dormir agora já não acorda mais só amanhã! Anda! Lá para dentro do ringue! Olha! Olha se fosse! Oh meu Deus! Ele vai para dentro do ringue! Ele vai para dentro do ringue! Ele vai para dentro do ringue! Oh meu Deus! Um momento Zez! Por favor! Spinebuster! Vamos acabar já com ele? Sills! Vamos tentar! 1... 2... Isso pode ser! 3! Sunside ganha! Winner! Por meio do Pinfall! Sim! Bem! Vamos olhar para algumas dessas notícias! Ah, EZ! Sério? Se tu fizeste isto? Olha as ginástica, meu! Diz! Tinhas posto umas cenas malucas, não disse! Hihihi! Os gaste todos com as mãos na cabeça! Oh meu Deus! Temos uma horropeza aqui! Vamos ver! Vamos ver! Aqui é o teu ganho! A Tia Stiles Uma vitória emocional aqui de noite Mano, oh man, que uma batalha Entretanto, se eles têm poucos VCs Porque andou a gastar naquelas cenas do Oh My Gods E não sei o quê Se ele esteve a comprar essas cenas Algumas em offline Ou sem ser a gravar Para vocês não estarem a apanhar a sécar Vamos já para o outro combate, não é? Não sei o que é com Com o Brian Wyatt Wyatt, não é? Brian Wyatt Você disse várias vezes mal O nome, os nomes Eu peço desculpa, amigos Às vezes a pronúncia não é ideal Isto é, porquê? Porque vocês ou não andam a ouvir os comentadores A WWE como deve ser E não tomam atenção Porque são nomes Não são muito recentes Já são nomes Esta família já tem algum tempo de WWE Mas não são aqueles nomes antigos Que vocês já têm os nomes na cabeça, ok? Por isso é que me falha Às vezes a pronúncia E a portuguesamos a coisa Eu estava a chamar de Brian Wyatt 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 Yats Yats Estava a chamar de Brian Wyatt Yats E houve muitos subscritores Que disseram assim Não é Brian É Bray Wyatt Acho que é assim que se diz Bray Wyatt Se não for Corrijam-me aí, amigos Mas acho que é Acho que é assim Bray Wyatt E esta é a família Wyatt Assim que é Wyatt Acho que é assim que se diz Que é U Há o Depois é o resto É um bocado De sítio, amigos Nós ouvindo Os ingleses Ou os americanos Como vocês quiserem A falarem o nome A dizer os nomes Entra mais facilmente Agora sim A tentar ler Da maneira que eles Supostamente têm que dizer É mais difícil Vocês percebem o que é que eu vou fazer É um 합cisto Desenvolvido O 2016 Ele não me tinha um dito E há bocadinho Era um Uma cena diferente Silos O Vacation Devia ser qualquer coisa Que vocês não sabem Peço imensa desculpa A minha ignorância Mas, curto, mais um, mais um sem música. Este gajo não tem música, se calhar na atualidade já tem. Mas aqui no jogo W2K5 ainda não. Zez, só tenho uma coisa a dizer. Não há desqualificações para este match. É a primeira vez que eu preciso tal-tal-match assim, por menos que saiba. Por isso nós vamos usufruir das situações do lado fora do ring. Isso podem ter a certeza. Dentro do colar e do elbow, apenas um pode chegar em frente. Controle por trás do sol. Nem cheiram, amigos. Nem cheiram. Esta família é tão depressa, não se vai esquecer do meu nome. Bulldog. Para aquecer aqui a situação. De novo, este é um match de desqualificação. Tudo bem. Bem, acho que isso é preciso dar a conta do ring. Oh, meu Deus! Um golpe de rosto. Ai, eu não... Eu não gostas. Eu não gostas. Ai, eu não gostas. Ai, eu não gostas. Ai, estão de chão. Agora, se eu desmontar aí a situação, que eles também vão experimentar a mesa. Não vai? Vou tentar experimentar outra cena. O que é que o gajo está fazendo? O que é que o gajo está fazendo? Um meme na pinha! Oh meu Deus! Olha, eu tiro o meu taco! E agora eu já estou com ele, né seus? Signature! Oh yeah! Curtiram isso? O que é que o gajo está fazendo? Esses superestores farão o que é necessário para ganhar aqui hoje! Ele está pedindo por isso! Vamos dar aqui um finisher mesmo daqueles mesmo de madefakes que vocês ainda não viram! Sunshine! O que é que o gajo está fazendo? Uh oh! Ele tem ele de novo! O que é que ele vai sofrer? Vai sofrer! Dá-lhe mais! Dá-lhe mais! Dá-lhe mais! Como é que tu vai achar isso? Malucu! Oh maladeira! Lá para fora! Lá para forinha! Vamos montar aqui a situação! Um! 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 Use-a como um empate! Brrrr! 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 Ai, foi daí! Oh, eles têm um finisher! Oh meu Deus! Depois de todas essas coisas que eu estou com isto... Oh meu! Põe os medicos aqui! É logo um molho das cenas! Estão embaixo! Estão embaixo! Não quero! Não quero! Não quero fazer isso! Não quero fazer isso! Vamos lá! Vamos lá! Olha aí Sorarbi! Já estou caliente Sorarbi! Estão maluco? Uh oh! Estou tentando colocar ele fora! Muito obrigado! Lá é o Luke Harper que está cobrado pela veja! Vai buscar! O cara está mesmo em coma já! Não quero! Não quero! Não quero fazer japina amigos! Não quero fazer japina! Vá para fora! Vá para fora que eu tenho uma cena para experimentar lá fora! Sim! Olha se fosse! Kurt! Não sério! Oh meu Deus! O que é que tu vas fazer Luke Harper? Vás malejar! Ah! Bem parecia aqui! Bem parecia aqui as malejar! 2! Não! Não! Acho que vou fazer aquela mesma cena, amigos. Não tenho finisher agora. Não tenho finisher, tenho que fazer o Oh My God! Nem dá para fazer o Oh My God, pois é! Oh My... Oh My... Oh My God só com o finisher também. Bem, vamos acabar com esta situação, não? Não? Pumba-se ao árbitro! Olha, olha! Oh My God! Agora tem que o stick no árbitro! Ui! O cara para todo partido, mesmo assim, consegui responder bem! Ia complicar o combate para o Silvio. Só que já me safei, né? Normal. Normal, é que eles não levam nada comigo. Ah! Não levam nada comigo! Oi, oi! Então Silvio, estás mudando? Vai dar... Oh My God! Medic está aqui! Pum! Haha! Este... Melhote vai ficar com o corpo todo... Marcadinho, meu! Aí na bunda! Na bunda! Oh My God! Pega aí Silvio! Vamos tomar... Poxa um paquete e isto não se gasta! Oh My God! Pega os medicos aqui! Pega os medicos aqui! Oh! Não de novo! Não de novo! Não de novo! Pum! Ele só ajudou a Benta a maimar o seu oponente! E olha o corpo deles amigos! Estão a medo de ter uma defesa! Vamos acabar com ele! Chega de sofrimento! Chega de sofrimento! Finisher! Oh My God! É que vai estar! Chega de sofrimento! Chega de sofrimento! Olha o pé! Ele foi capaz de reverso! Faz reversal, curto. Vai aqui, mas estivesse tão bom. Nós vamos ao Spinebuster e vais já perder o combate. Afeitinha, amigos, bora. 1, 2, 3. Afeitamente o homem está com sono. Ha! O vencedor, no caminho do pinball. Vai buscar. Bem, vamos começar o campeonato. O que é que acham? É um pico episódio? É assim que ele apoie. Você quer falar sobre um campeonato? Eu estou com a cara no stick, não? Veja o que aconteceu durante este campeonato. Oh, meu Deus. Assim não dá as hipóteses. Ou não? Aqui está o vencedor. Tia Styles. Finalmente. Felizmente. O campeonato vem a fim. Completa dominação é o que foi. Está feitinho, não? Mais um episódio. No fim. ... Que grande de todas as vezes. 5 estrelas, amigos. Que grande de combate. Grande espetáculo que demos aos fans da WWE. Sils, infelizmente eu posso continuar sendo seu manejo. Porque você não é um heel. Eu só manejo superstars face. Se você quer que eu continue ser seu manejo... Você pode então ser um face de novo. Ah, ele só é manager de gajos que praticam o bem. Eu estou a praticar o mal. Não sei não partiquei o mal. É um combate sem desculpicação. Usei as cadeiras e o material todo, não é, amigos? O que é que eu queria? Vou ter que chamar alguém que faça por usí-lo. Não sei qual manager, amigos. Qual é que é? Vocês têm noção assim de algum? Escrevem nos comentários. Qual é o manager que vocês agora vais escolher? Não sei. Ah, agora sou o Hill, meu. Agora sou o mausão da fita. Esquece. Eles até metem o rabinho entre as pernas e... Alá, moço. Amigos, espero que tenham gostado. Mais um episódio. Acabou. Acabou bem. Mais duas vitórias épicas. Novidades, novidades neste episódio. Alguns ainda conseguem apresentar coisas novas ao longo deste tempo todo. Por isso, daí indica o bom jogo que deste WWE das K-15 está. Mais para quem tem o jogo para a PS4, tenho a certeza que foi o dinheiro bem gasto. Porque é um jogo muito bom. Para a PS3, sem modo de carreira. É mais complicado, amigos. Eu percebo. Muitos de vocês vêm dizer. E se eu comprei da WWE. Mas depois... Mas na PS3 não tem modo de carreira. E isso limita um bocadinho, né? Tem só aqueles combates e não sei o quê. Mas pronto. PS4, PS4, WWE. 2K para 16. Amigos, estamos tão perto. Tão perto. Tão perto. Estamos já em setembro. Falta um mês e pouco. Para termos WWE 2K para 16 no canal do Silvio. Por isso, não se esqueçam de passar aqui. Porque o Silvio vai estar aqui no primeiro dia. A fazer um vídeo ou dois para vocês. Ok, amigos? Ou mesmo uma live, não sei. Tudo depende da minha disponibilidade. E tudo depende da minha vontade também, amigos. Do vosso feedback também é importante. Ok? Já sabem, amigos. Porque isto sem vocês não tem graça nenhuma. Até à próxima. E fui. Haha.